De repente, lá bem longe Aparece outro lugar Novos campos e horizontes Estão ali pra eu passar Trem de ferro, trem de lata Tem alguém a me esperar Não sei se eu que tô indo Ou ela quem vai chegar Quanta alegria, muito prazer Tô aqui Vão chegar A casa é sua Pode entrar Meus braços vão te abraçar Dará tanto pra plantar por aqui É assim Quando posso Vou aí lhe visitar São dois trilhos me levando Daqui pra outro lugar Somos pares Que o destino Preferiu aproximar Dois amores Dois desejos E um trem Pra se esperar Quanta alegria Muito prazer Tô aqui Vão chegar Esse riozinho aqui É no final Da descida Da Serra da Graciosa Trem de ferro Trem de ferro Trem de lata Tem alguém Tem alguém a me esperar Não sei se eu que tô indo Ou ela quem vai chegar Somos pares Somos pares Que o destino Preferiu aproximar Dois amores Dois desejos E um trem Pra se esperar Conte comigo Meu amigo Se for pra te dar a mão Mas se for pra correr Perigo Que seja boa razão Esse é o visual Que a gente tem aqui No fundo do restaurante Onde nós paramos pra Comer um barriado É uma casa de 100 anos E tá muito legal o restaurante Olha só que rio de água Limpinha Muito legal Aqui em Morretes No Paraná Olha lá a minha sombra E aqui em Morretes Aqui em Morretes O Brasil Tudo bem São queda E aí Em Morretes Gente E aí O Brasil A gente vai Realizar Pois não Aquela velha Última Mas Sincera Sim Olha como essa água é limpa. Quem chegou primeiro veio do estrangeiro e os tupiniquins Receberam lindos presentes de pedras baratas, porém, isso bateu Índios, adeus, desde então. Tudo que se sonha e liberta as asas da imaginação É o que se pratica nas ondas do tempo, nos astros e lendas longe do chão Índios ou não, índios ou não, reparei no firmamento que o céu azul foi pintado Num letreiro estrelado, procuro onde é que estão Índios ou não, 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 estamos atravessando de Caiobá para Guaratuba Vai! 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 E aí, cara do Ipacai. Tá? Parece que está bonito a lateral, viu?